Boa tarde meus amigos, aqui é o Lenda de Volta com vocês de Manville, New Jersey, estou aqui no leilão hoje e quero mostrar para vocês esse Subaru Impreza WRX, o WRX, o WRX, o WRX, que fica mais fácil Premium, 4 portas sedã, all wheel drive, é 4x4, 2.5 litros 4 cilindros turbo, me pediram por esse carro pessoal, e olha, não tem muitos deles por aqui não Acabei de ver um lá, mas estava caindo os pedaços, tinha menos milha que esse aqui se não me engano Esse aqui já é um 2011, tá bom, quantas milha que ele tem aqui, está com 49 mil milhas 4 portas, 5 velocidades, ele é manual 4 cilindros, ele vende em anúncio por 17.500, por aí, nessa base, faz 25 milhas por galão na rodovia Esse carro aqui em particular, vende novo em concessionária por 28 mil dólares Aqui no leilão, a gente vai conseguir ele com uma média de uns 13 a 15, estou achando que até muito É o all wheel drive, como eu falei, turbocharger, 16 válvulas Deixa eu ver aqui E também tem 265 cavalos de força, tá legal Esse aqui é o WRX Symmetrical all wheel drive Subaru Esses aros estão bonitos, o carro está melhor preservado Quando vocês veem o vídeo do outro lá, vocês vão ver o que eu estou falando Estava caindo os pedaços mesmo, tá legal Esse aqui já está mais decente, mais bonito Nem testei ainda, tomara que a bateria É, tá bem Fiz nada com esse carro aqui Simples de usar Que é sempre muito bacana, né Que seja simples de usar Tá, deixa eu baixar a temperatura aqui Cara, que calor que está hoje, meu Deus do céu Tá 95, olha lá, 95 Fahrenheit Você não precisa saber quanto que é em, quanto que é em grau Para saber que está calor, cara É muito calor Deixa eu ir para trás aqui Vai estar difícil de dirigir uma mão e trocar marcha ao mesmo tempo Mas vamos ver o que consigo fazer aqui, cara Esse aqui já está andando melhor Foi aquele lá que eu mostrei para vocês O vídeo Foi feito desse aqui, ó Tá Mas como eu falei, está caindo os pedaços, cara Está caindo os pedaços Não sei se vou soltar desse primeiro ou desse aqui Não sei Qual desses dois vai sair primeiro, não sei, cara Tá legal Desculpa aí que eu vou ter que colocar a câmera aqui na boca, cara Para poder trocar de marcha Os carrinhos aí, ó Que carro que isso aqui é o Rabbit? Acho que isso aqui é o Rabbit, cara O que que diz aí? Acho que é o Rabbit Chega mais perto ali para ver Oh, matei Matei O cara é acostumado de ir em automático assim mesmo Vamos ver que carro que é esse aqui Não sei se esse carro tem no Brasil É, o Rabbit O que é isso aqui? me esqueci se eu falei que esse carro tem turbo eu tô achando que não hein eu tô achando que não tá chorando aqui cara que eu tô morrendo de calor carrinho do lado ali que que é aquilo ali tá parecendo que é um batei de volta o pessoal vai tirar sarro de mim cara que eu não sei dirigir ok vou estacionar aqui tá com o pedal duro ainda por cima hein pessoal por isso que carro a carro manual cara é difícil por causa do tráfico olha aqui cara tem bandaide aqui dentro tem tudo aqui esse pedal que tá tá pesado cara para você dirigir um troço desse aqui você vai tá com uma perna cara o tamanho me esqueci se eu falei se ele é turbo ou não mas mas se for não não é turbo né cara não é turbo cara e se fosse eu não estaria funcionando cara vamos ver aqui atrás porta malinha pequeno que ele tem aí o que vocês acham do tamanho cara é tá falando que é turbo cara esse carro aqui mas ele não turbo não tá funcionando não pode ter certeza cara tá faltando força nesta carrinho quatro cilindinho também né cara fazer o que é esse mesmo cara 2.5 litros é eu acho que o outro que tava lá que eu mostrei agora pra vocês só que passei na frente sim pra mostrar aquele lá sim aquele lá tá tá um monstro mas o cara abusou daquele carro lá abusou abusado mesmo esse aqui está com 49 mil milhas tá legal tá bonito que tá bonito tá cara tá bem preservada foi bem cuidado cara que teve isso aqui não deu ferro 2011 não deu ferro carro tá bacana cara mas esse pedal aí cara vixe imagine cara está no tráfico usar esse aqui para trabalhar fogo cara por isso que o pessoal já prefere automático mesmo cara então Volkswagen GTI também a marcha mas o vídeo hoje é sobre isso daqui é isso aí pessoal obrigado espero que você tenha curtido o carro para vocês tá bom trouxe o calorzão aqui para mostrar carro para vocês tá bom fique com Deus e a gente conversa na próxima tchau tchau tchau